Boa tarde pessoas, meu nome é o Kai, não, eu sou o Kai, o canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um vídeo de OCP, mas é um vídeo mais teste, é uma coisa que eu quero testar. A ideia é mais que morreu uma pessoa e essa pessoa, eu não quero dar detalhes porque é um vídeo que eu quero testar futuramente, se eu vier a ver ele, e eu falei acho que na minha vida inteira com essa pessoa, nem 10 palavras, acho. E eu não quero dar detalhes sobre a pessoa porque a morte é uma coisa natural e é uma tragédia, enfim, acontece sempre. Eu quero saber se futuramente se eu ver esse vídeo, se eu me deparar novamente com ele, eu vou lembrar o nome e quem é a pessoa e se ela desaparece, assim, no sentido de que as coisas são efêmeras, né, e a gente não consegue prender memórias e lembranças e é uma tragédia principalmente para a família, mas é chato porque é o que acontece na vida também, em vida, não só isso, a gente pode ter uma efêmeridade nas relações entre os amigos e a gente não consegue prender as memórias, os momentos, os sentimentos sobre as pessoas ao redor. E, tipo, as coisas vão acontecendo, a vida vai correndo e acaba, né, e será que quando a gente morre, as pessoas com quem a gente falou 10 palavras, 10 minutos durante a vida e não teve uma interação, assim, desaparecem, né? E eu também vou desaparecer uma hora e é normal, os registros desaparecem uma hora, tudo desaparece uma hora, tudo volta a se transformar. Eu quero realmente testar se eu ver isso daqui um bom tempo, eu vou lembrar o nome e a pessoa vai ou não desaparecer também, pelo menos dos periféricos, né, as pessoas com relações periféricas. Por exemplo, a pessoa que provavelmente não lembrava de mim há anos, se é que já passava pela mente dela que eu existia, ou você deixa meio que desistir, né, porque você não está no contexto, se torna um elemento contextual do mundo só, mas não tem nenhum tipo de peso na existência das pessoas, né, somente se as pessoas não estão em relação com você, você está distante. Isso acontece mesmo com pessoas que estão em relação com você, às vezes até com amigos, né, onde você se torna circunstancial, né, você aparece aqui ou ali, interage aqui ou ali. Então esse vídeo é uma OCP de luto, mas é um luto complicado porque é um luto onde eu não tenho o apego afetivo real, porque eu mal interagi com a pessoa. Mas eu queria... Você pode ficar um pouco até mórbido do íntimo, mas não é essa ideia, né, a ideia é mais de... Bom, não tem como controlar, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, e as pessoas vão desaparecendo. As coisas desaparecem, as pessoas aparecem, N seres vivos ao nosso redor, desaparecem a todo momento, a gente nem tem nem como nomear, porque faz parte, e a gente mesmo também não tem muito o que fazer. E é chato essa transformação. É a parte mais irritante da transformação das coisas, né, das coisas não terem uma identidade, não terem uma sustentabilidade, de uma essência que se mantenha impecável e incorruptível no decorrer de toda a existência. E também o OCP, para pensar, essas relações efêmeras, aí já entrando no campo, que é bizarro, mas do campo próprio, né, do que significa o OCP, o quanto efêmeras são as relações circunstanciais que a gente tem com as pessoas ao redor, principalmente as pessoas que estão ali vivendo, mas não tem, de fato, um contato, né, às vezes nem sabe o nome, no caso eu sei, mas eu não quero falar, porque eu quero ver esse vídeo novamente, futuramente, e não quero dar dica para eu lembrar o que aconteceu e ver se vem à memória exatamente quem é a pessoa sobre quem eu estou me referindo, no caso, né. E isso é interessante, porque a delicadeza dessas relações circunstanciais, né, de processo, né, de você viver e estar em contato com as pessoas, com diversas pessoas, e se separar, porque, enfim, não são relações constantes, né, relações pontuais, de espaços temporais, né, e era essa a ideia. É um vídeo curto, eu não acho que tem que me... que continuar. É um vídeo para mim mesmo, né, é um vídeo pessoal. e eu estou chateado no momento por N motivos, entre eles, essas reflexões que isso me traz, e as reflexões que isso me traz para com as minhas próprias relações entre os meus conhecidos ou desconhecidos, e o quanto eu sou ou não efêmero também, isso também é um impacto, porque a gente sabe que muitas das pessoas que nos conhecem também nos conhecem de maneira circunstancial, pontual, e mesmo as que não conhecem de maneira circunstancial e pontual podem virar ao longo do tempo uma relação tão distanciada que se torna uma estranha, isso acontece com a frequência de você ter amigos ou conhecidos de muito tempo atrás, que isso é... não sei, mas é... muito tempo atrás é... acho que não é redundante, mas é... o ponto é, as relações se esgarçam, né, se dissolvem por causa da falta de contato, da falta de... de presença mesmo, né, não tem um local, um espaço em comum, e é isso, não sei, foda que isso acontece em vida, né, além de acontecer também em momentos ímpares que também são normais e constantes, que é a morte. É, bom, é... é um vídeo específico de um momento específico que eu queria gravar pra mim mesmo, publicar pra mim também, que acontece com todo mundo, né, não é só comigo, eu sou um dos inúmeros seres humanos que estão aqui. Como isso acontece com todo mundo, eu acho bom, assim, pra todo mundo exercitar esse exercício de reflexão sobre as relações circunstanciais com as pessoas com as pessoas quando elas dissolvem e dissolvem na existência assim como todas as outras coisas e a gente também e dar valor, né, pros momentos, pros instantes, pra quando a gente tá em contato uns com os outros, não importa se é um estranho ou se é um desconhecido no sentido de não ter uma interação constante, né, dar valor uns para os outros, tentar não ofender, não agredir uns aos outros e... por mais que tenham divergências e conflitos. Que é normal, né? Bom, sei lá. Bom, obrigado, sei lá, por me ouvirem. Isso é... Nem sei se deveria publicar esse negócio, né? Mas, como é uma coisa minha, acho que vai, né, assim, se tiver, sei lá. Eu preciso disso pra tentar entender futuramente o que significa uma relação circunstancial, eu tô num processo de tentativa de reflexão e entendimento do dissolvimento da existência dos outros, entende? É por isso que eu quero lembrar quando eu ver isso aqui não sei em quantos anos, não sei em quantos meses, porque vai, esse sentimento ele dissolve, eu não vou conseguir manter esse conflito, né? Esse conflito vai, eu vou ser absorvido e soterrado por N outras coisas. E eu quero ver se eu relembro e se eu sei quem é a pessoa de quem eu tô falando nesse instante. e sem dicas, né, porque se eu tô falando de maneira genérica, isso é um teste. Teste de humanidade, na verdade. As coisas aparecem, as ideias aparecem, enfim. Então eu vou ficar me enrolando, deixa quieto, né, até mais. Próximo vídeo de debates diversos. Obrigado por me ouvirem e até breve.